Você que se sente pequeno Dirija seus olhos a Deus Deus, não deixe que sombras o envolvam Entregue sua vida a Deus Deus sabe o que vai dentro da alma Deus ouve a oração suplicante Deus vê sua angústia e o acalma Deus sabe, Deus ouve, Deus vê Se a vida levou os castelos Que em sonhos você construiu Não dê por vencidos seus planos Entregue seus planos a Deus Deus sabe o que vai dentro da alma Deus ouve a oração suplicante Deus vê sua angústia e o acalma Deus faz de você Deus faz de você um gigante Deus sabe o que vai dentro da alma Deus ouve a oração suplicante Deus vê sua angústia e o acalma Deus sabe, Deus ouve, Deus vê Deus sabe, Deus ouve, Deus ouve, Deus vê Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve-nos Deus ouve-nos Amém.